Família Matabian Hamutuco Autoridade Local Hato Exência Ney Lihusi Conferência Bain Prensa Ihaldea Lenu Kuhun, Sukukamea, Posto Administrativo Cristo Rei, Município Dili. Família Matabian Manuel de Arauzo Hactu Irkata, Matabian Mate Ihalorong Rondulu Resintolu Fulane, Wainhira Matabian Saihusi Nea Residencia Iharia Tokobaru Dois, Hodehalo Exercício Lawain Bairia Kuluhun. Família Matabian Josef Suku Kuluhun, Nosef Suku Kamea, Exize Polícia Nacional Temor-Leste Lihusi Direção Trânsito Ato Investiga No Processo Acaso Ney Ba Oin. Família Mos lamenta o informação de Becerra Rona Katak, Suspeito Consegue Entregar-An Ba Polícia Científica Investigação Criminal, Maibeto Oin Lorong Psik Sedaukinkamina Caso Ney Ba Polícia Trânsito. Tamatuir Família, Lolos Ney, Polícia Trânsito Macatene Liu, Processo Ney, Rodihalo Investigação, Tamamate Bian Renato Mate, Rafael Carreta Ida Soke Iharia Kuluhun. Família Matabian Suku Kuluhun. e Pesic entrega caso no Bahia e comando o trânsito ninho. No recebo de suco, a família toma exigir na fatim para comando o município dele a tuha a carta de conhecimento da Bahia Pesic para a tu completa hora de dar para a tu entrega direta. Suspeito ninho, maia, comando o município para a tu submeter para o crime ninho. Então, vamos lá. Agradeço a Manmaroma e a Boris que é o Marni Harai e a Ita Ida. O hermoso e a Fati da Ninho, a Mundo Ita Acana. Presta-te a última homenagem para a Malu Matibian Renato. A gente vai com a Cusicona Mundo Dane e a Fali Mundo Amaroma Marnian. Acompaña a Malu Matibian Renato Mijornarane, Odete Ita Nia Corazão. A gente vai com a Cusicona Mijornarane e a Malu Matibian Renato Vieira de Arauzo, Mauricio Alormo Nulo Resintolo, Fulano Dezembro, Tina Ringuida, Atosia Hitnulu Resinén. A gente vai com a Cusicela Nyacabe, Fernanda Miguel Henrique, e a Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane. A Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane. A Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane e a Malu Matibian Renato Mijornarane. Obrigado.